Música Teve delas que ela pegou, que estava cheio de sangue, que estava maior Eu tive que matar no banheiro, que era aquela escola Só sangue Isso é uma moto do cajado Não é que a gente pega qualquer um junto não Só assim, guarda, só ele, que eu pego um pano Aí aperto ele, aí aqui tem um buraquinho na fita Aí empurro a gente, olha aí Aí mata no banheiro, no rabo do banheiro Agora ninguém sabe de quem são que ele leva pra um pano Não parei ainda aí Mas o seu homem pode dizer isso não, né? Piora a situação Meu anjo Aqui está longe, hein? Aqui está longe do lado do veneno Bem-lhe Agora na escola nunca teve No mundo Aqui está longe do mundo